Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast. Hoje, mais uma vez, na presença do Jor de Lei, porque é um dia muito especial, é uma data muito especial. É o dia em que eu, tu e ele comemoramos 10 mil inscritos no canal Portal Paz, o canal do Jor de Lei. O canal onde já está, na live de número 41, onde ele canaliza os mentores espirituais que nos trazem as belíssimas mensagens, respondem vocês, tudo ao vivo lá no Portal Paz, todas as sextas-feiras, às 7 horas da noite. E isso, Jor de Lei, lembro que há 10 anos atrás eu achava que talvez fosse uma utopia. Mas os tempos mudaram, os tempos mudaram, e eis que aquela canalização dos mentores do Jor de Lei, que era lá num centro espírita aqui da nossa cidade, precisou sair de lá e se abrir para o mundo. Porque, devido à pandemia... Acredito, não é, Jor de que a pandemia foi a causadora do Portal Paz ganhar o mundo? Porque é de lá, foi para o mundo. Podendo chegar a todos os lugares do Brasil, não necessitando que você venha fisicamente até aqui. Então, eu pensava há 10 anos atrás, puxa, quanto tempo vai levar, como vai demorar para que os mentores... Como seria bom se os mentores pudessem falar... Porque eu queria, né? As coisas boas a gente quer compartilhar com todo mundo. Quer que todo mundo saiba, que todo mundo veja, que todo mundo escute. E eu ficava pensando assim, puxa, como seria bom transmitir, né? Eu tinha o canal na época e eu só pensava, puxa, seria ótimo ser. E eis que se torna a realidade. O canal Portal Paz tem vida hoje e tem uma comunidade muito grande que gosta muito de todas as mensagens porque são lindas, são de amor, são de paz, são de purificação, são de esperança, são de luz. Vem como eu, você e todos somos luz. Como os mentores gostam de nos dizer e nos lembrar todos os dias. Jorge, eu só tenho a te parabenizar. Parabéns por tudo. Pedro, Pedro, Pedro. Eu estava escutando agora que tu falar, porque nós estamos em estúdios diferentes, mas no mesmo ambiente, né? Para fazer o nosso podcast. E eu estava lembrando uma certa vez que eu acordei e abri uma mensagem no meu Facebook. E lá dizia um gurizinho chamado Pedro Pavanello. E que pela foto eu sabia que frequentava o Lar do Juliano, mas que nunca tinha conversado com ele. Ele estava me propondo a possibilidade de que fizéssemos as canalizações por rádio. Num programa de rádio que o Pedro tinha. Olha só, gente, para ver como eu já desde sempre queria trazer para vocês. Quando nem tinha o canal ainda, na verdade tinha o canal, mas ainda tinha uma rádio. É, e a nossa ideia era fazer, a tua ideia era fazer uma comunicação no rádio. Obviamente que eu não topei. Eu nem lembro se eu respondi. Acredito que eu respondi, porque eu respondo a todo mundo. Mas eu não topei. Por quê? Porque não é só o fato de dar passividade. O maior problema não é em dar a passividade, Pedro. O maior problema é o médium aceitar que o trabalho é mais amplo. Então eu acreditava que expor desta forma ia contra todos os princípios. Porque o trabalho tinha que ser feito numa casa espírita. Porque o trabalho tinha que ficar restrito a uma casa espírita. E nesse processo todo de desenvolvimento, a pandemia veio como uma bênção. Por quê? Obviamente que todas as casas fecharam, todas. Porém, os trabalhos espirituais aumentaram. E como dar prosseguimento nos trabalhos espirituais diante das casas fechadas? Então as nossas mediunidades começaram a ser trabalhadas. E a espiritualidade veio e disse, está na hora de você abrir a sua cabeça, abrir a sua mente e se entregar realmente ao trabalho. O trabalho precisa acontecer. O trabalho não pode parar. Então eu me dei conta que tudo só não ocorreu antes, porque o meu preconceito impedia disso acontecer. E eu acreditava que o meu preconceito era a proibição da espiritualidade. Veja que absurdo sem tamanho. Graças ao Pedro, graças à coragem e a insistir e insistir a ir lá no Lar Juliano, gravar palestras, publicar. E essas gravações e publicações serem muito criticadas pela comunidade que frequentava e que trabalhava junto ao Lar Juliano. E mesmo esse estado de ser, de estar frente a tudo, produziu o Portal Passos, um canal que o primeiro vídeo do Portal Passos foi gravado lá no Cali, num dia que a gente vai fazer um programa pro canal do Pava lá no Cali. Jordi, eu me lembro, Jordi, que ainda as primeiras gravações que eu fiz das tuas canalizações, das tuas mensagens, foi para o meu segundo canal, que é o Pava Play. Que lá eu combinei contigo, já que tinha uma menor audiência, a gente fez um teste, uma mostragem, para ver a reação das pessoas, para ver como que tu iria se sentir, para ver. E ainda assim, era só com o áudio, né? Era sem o vídeo. Ainda levou um bom tempo também para vir o vídeo e daí então começar até alguns problemas, algumas coisas, até que finalmente o Portal Pass, depois da pandemia, se estabelece. E daí pronto. Exatamente. Saudações energéticas, vos trago uma vez mais do mundo espiritual. Boa noite a todos. Como estão, amados e benditos filhos de Deus? Estão bem? Exatamente. E aí o dia que nós começamos aqui, o Pedro disse, tu vai ver, isso aqui vai crescer rápido. E eu disse, tu tá louco, Pedro. E aí ele falava, ah, tem que ter mil inscritos para monetizar, tem que ter, não sei, quatro mil views, assim. Eu disse, ah, isso nunca vai acontecer, vai levar um século para fazer isso. Pus uma martelada atrás da outra. Foram em meses, poucos meses, dois meses, se não me engano, já estava tudo pronto. Foram três meses, Jorge. Três meses, Pedro. Uau. E muito rápido. E aí que vem o seguinte, em menos de um ano, em menos de um ano, o Portal Paz já tem inúmeros trabalhadores. Claro, nós trabalhamos todos de forma voluntária, né? E nós temos inúmeros trabalhadores produzindo de inúmeras vertentes. Ou seja, tem Portal Paz no Twitter, tem Portal Paz no Instagram. No Twitter? Sim, tem Portal Paz no Twitter. Eu não sabia, eu não tenho Twitter. É, acho que eu não tenho divulgado muito, e quem é responsável pelo Portal Paz lá é a Caroline Schisto. E agora, Jordi, eu me tornei diretor do Portal Paz? Ah, pois é, e eu não informei o diretor disso. Que barbaridade. E o Pedro se tornou essa semana diretor do Portal Paz. E como diretor, ele já está me fazendo um monte de cobranças. E a primeira cobrança, Jordi, não, brincadeira, não são cobranças, mas a gente está propondo muitas coisas legais para o Portal Paz, né? Agora, como eu sou diretor, terá vídeo todos os dias lá, onde já se viu um canal que não tem vídeo todos os dias, né? Os inscritos vão ver o quê, Jordi, né? Então tem que ter vídeo todos os dias. Porque é muita informação, a humanidade precisa de informações, essas informações da espiritualidade, da vida, do universo. Que esclareça, que traga luz, que as pessoas se sintam melhor, mais confortáveis. É tudo, eu acho, que as pessoas precisam hoje em dia. Acho que é tudo que as pessoas buscam, ou se não buscam ainda, buscarão, mas com certeza necessitam. Então são as mensagens que a população mais precisa, que o mundo mais precisa, mensagem de paz, as tuas, as dos mentores. Eu acho que é uma bênção, como eu diria o Cris, uma dádiva para toda a humanidade. Então, Jordi, eu quero propor para ti o início, a gente já conversou, né? De um quadro teu, que será o Jordelé Responde. Exatamente, Pedro. E olha só que essa é a parte bacana, né? Por que surgiu essa ideia do Jordelé Responde? Porque hoje, durante a live, que acabou agora há pouco, alcançamos os 10 mil inscritos. É, isso é. Para mim é muita coisa, né? Mas aí o Pedro me fez uma proposta que eu achei fantástico. Ter um quadro que se chama Jordelé Responde. E que é um Ctrl-C, Ctrl-V do canal do Pava, que é onde é o Pava Responde. Há mais um Pava Responde. O quadro que eu respondo às tuas perguntas, que tu deixa aqui embaixo nos comentários deste vídeo. Às vezes, Pava e Hélio Responde. E aqui será Pava e Jordelé Responde às vezes. É, esse é outro quadro. Pava e Jordelé Responde. Mas, Jordi, e para que tu estreie o quadro Jordelé Responde, eu tenho uma surpresa para todos vocês que estão aqui neste podcast. Né, Jordi? Que é... Tentarei responder todas as perguntas que tiverem maior curtida. É isso, né, Pedro? É isso, só que não é tentarei, é responderei. Não, é que tem algumas delas que eu nem sempre posso responder, né? O desafio é esse, Jordi, é responder todas as que tiverem mais curtidas, mais likes nos comentários, claro. É... Responder as que foram possíveis de responder, é claro, né, Jordi? Claro. Mas, então, viu, só, pessoal, deixem perguntas aqui embaixo, porque vão ser as que vão estrear o quadro Jordelé Responde. E deem like nas que vocês gostarem, porque serão as com mais like. É, e dá uma procuradinha lá no Portal Paz, né? O link está aqui na descrição. É, e uma das coisas muito interessantes que... Por que as pessoas, às vezes, nos criticam? Por que a gente fica pedindo like e tudo? É uma maneira de incentivar o canal, é uma maneira de auxiliar os canais. Por quê? Assim fica mostrando, através de views, e não só os views, mas as curtidas, o quanto aquele material está sendo produtivo. E, assim, fortalece mais o canal, e, consequentemente, teremos mais mensagens, mais canalizões, mais possibilidades de crescer e de ampliar. A ideia é essa. É verdade, Jordi. E, por exemplo, também outra coisa que talvez as pessoas não entendam algumas, é quanto ao like e ao dislike, né? O dislike, ele não faz mal para o vídeo. O dislike não faz mal para o vídeo. Ele faz, muitas vezes, a gente saber que tem pessoas que não gostam da gente. Pessoas que, às vezes, não concordam com o que a gente diz. Pessoas que pensam diferentes. Isso é normal, isso é ótimo. Isso é a vida, né? Nós estamos aqui todos para aprender, para evoluir. Mas, claro, os dislikes, eles fazem mal quando são em grande quantidade, em proporção aos likes, né? Mas também acontece, muitas vezes, das pessoas, por exemplo, quando a gente faz um vídeo dizendo, puxa, a despedida do Hélio, né? E daí as pessoas dão dislike. Por quê? Porque elas não querem que o Hélio saia. Porque elas não gostaram que o Hélio foi embora. Pois é, tem isso também. E daí, só que, como acaba sendo em uma escala maior, porque as pessoas não gostaram que o Hélio foi embora, um exemplo, né? Daí é prejudicial para o vídeo. Então, por exemplo, às vezes, se tu não quer que o vídeo vá para frente, tu dá o dislike, né? Se quer que o vídeo seja visto por mais pessoas, dá o like. É por isso que a gente pede, muitas vezes, o like, né? Sabe, Pedro, que a semana passada, na live da semana passada, a live 40, aconteceu algo que eu dava risada, assim, de alegria, sei lá do que é, mas eu achei engraçado. Porque assim que eu saí daqui, que eu retornei para a minha casa, eu cheguei lá e olhei como que estava. Porque eu gosto de ler as mensagens que eu recebo. Leio todas. E aí, eu observei que eu tinha cinco dislikes na live número 40. Cinco. Tá? Beleza, tem cinco dislikes, tá ótimo. Tem cinco dislikes, não tem o que fazer. E aí, daqui a pouco chegou a notificação que tinha mais mensagem. Eu fui lá olhar, tinha quatro dislikes e um arrependimento. Tá? No dia seguinte, eu fui olhar de novas mensagens. Tinha três dislikes, dois arrependimentos. E acontece que no início da semana, Pedro, não tinha mais nenhum dislike. Foram cinco arrependimentos. Cara, foi fantástico. Mas, Jô, isso é incrível. Legal, mas a gente, pessoal, a gente faz os vídeos porque a gente gosta de conversar com vocês, de estar com vocês. É claro que a gente, isso é uma coisa que a gente olha e que a gente, para nós, pode ser um termômetro. Se nós precisamos estudar mais, como diz o Jordi, se tem coisas que a gente fala que ainda não está completas. Então, a gente só agradece a todos por toda a colaboração de vocês, sempre. E, Jordi, o canal Portal Paz, que está de parabéns. E eu tenho a agradecer porque a poder, isso eu agradeço para ti, né? A poder ter o contato com os mentores transformou muito a minha vida. Com certeza, a vida de todos que assistem, porque eles nos trazem do lado de lá uma visão muito elevada, uma visão diferenciada, é óbvio, daquelas que a gente costuma ter aqui na matéria. Uma visão sempre de superação, sempre superior, sempre de propósito, sempre de luz, sempre de paz, sempre com calma, mostrando todo esse universo que existe em harmonia. E isso eu acho muito lindo, das pessoas perceberem que elas são amadas, que elas são cuidadas, que elas são amparadas em todos os sentidos, que os mentores estão sempre presentes, porque estão. Na live que teve agora, perguntaram assim, puxa, como que eu faço para a espiritualidade vir, me levar para servir, e foi dito que ela não vem por te levar para servir, porque ela já está ali. Então, o que mostra sempre a companhia dos nossos queridos benfeitores espirituais conosco, em suas mensagens maravilhosas, em seus sempre bom senso, ponderação e equilíbrio, que eu admiro muito, de todos os nossos amigos espirituais. Eu só tenho a agradecer por tu ser este porta-voz aqui para nós, a toda a espiritualidade, e também agradecer a existência deste canal, que leva todos os dias muita luz para todos. Enfim, é o agradecimento a este podcast, é o convite para que todos participem do Portal Paz também. Vou deixar aqui todos os links para quem quiser participar das lives todas as cestas, vídeo todos os dias, agora que sou o diretor. Então, é isso pessoal, é o nosso agradecimento, agradecimento a todos vocês, porque tudo que nós fazemos diariamente é para vocês, é aquela vontade que a gente tem de alegrar, é a felicidade que quando dividida, multiplica, aumenta. É o amor, o amor é a suprema lógica, é a lógica que quanto mais divide, mais se multiplica. E é a felicidade que a gente tem de levar alegria a todos. Eu, quando vejo algo bom, algo belo, algo bonito, algo legal, o que eu faço? Um vídeo, vou fazer um vídeo, eu tenho que falar isso, eu tenho que fazer esse vídeo, eu tenho que falar, eu tenho que contar, eu tenho que mostrar. E eu, parece que eu só me contendo, parece que eu só... A minha felicidade amplia muito quando eu consigo transmitir essa felicidade, esse conhecimento para os demais. É uma coisa minha, e acredito que também é tua, e a gente fica muito feliz em poder trazer e estar sempre na presença, na companhia iluminada de todos vocês aí em casa, e estar também aí fazendo parte da família de muita gente, porque há 10 anos já estamos em muitas casas, e então eu já sinto que tem muitas pessoas que parecem que fazem parte da família da gente. Então, estou feliz em passar este sábado com você, e, Jordi, te agradecemos, e também te agradecemos a esta participação em mais um podcast. Obrigado, Pedro, e vamos lá. Bom trabalho a todos nós. Não se esqueça de deixar as perguntas para o Jordi aqui, viu, pessoal, porque serão as que estreará o Jordi Ali Responde. Bom, avalie o vídeo, né, Jordi? Avalie, avalie positivamente, por favor. E nós nos vemos nos próximos, pessoal. Um grande abraço e até mais!